Portal Folosão do Fadeira Noite é curta pra nós dois, eu tô tremendo arreão, 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 arreão Me leve até as nuvens, não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Noite é curta pra nós dois, eu tô tremendo arreão, 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 arreão Me leve até as nuvens, não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Segura o pancadão Não te esconde onde estás Venha logo que eu te quero mais Segura o pancadão Chega perto de mim Não me deixe afim Eu te quero só pra mim A noite é curta pra nós dois Eu tenho tremendo arreão Arreão, 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 arreão Me leve até as dúvidas Não me deixe aqui no chão Aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Aqui no chão, a noite é curta pra nós dois Eu tenho tremendo arreão Arreão, arreão Me leve até as dúvidas Não me deixe aqui no chão Aqui no chão, aqui no chão Segura o pancadão A noite é curta pra nós dois Eu tenho tremendo arreão Arreão, 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 arreão Me leve até as dúvidas Não me deixe aqui no chão Aqui no chão, aqui no chão Se é curta pra nós dois Eu tenho tremendo arreão Arreão, 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 arreão Me leve até as dúvidas Não me deixe aqui no chão Aqui no chão, aqui no chão Me configura, meu bem Ai, 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 ai Se esconde onde estás Vem me alando que eu te quero mais Eu quero mais, hein Chega perto de mim Não me deixe assim Eu te quero só pra mim A noite é curta pra nós dois O teu tremendo arrião Arrião, 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 arrião Me leva até a nuvem Quando eu desce aqui no chão A noite é curta pra nós dois O teu tremendo arrião Arrião, 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 arrião Me leva até a nuvem Quando eu desce aqui no chão E o grito da galera Portal Forração do Madeira Na balada é só loucura, aqui ninguém me segura Não vim pra namorar, eu só quero ficar Na balada é só loucura, aqui ninguém me segura Não vim pra namorar, eu só quero ficar Beijar, beijar, pegar, pegar Beijar, beijar, pegar, pegar Eu vivo assim, de balada em balada E ninguém resiste, é essa minha pegada Eu vivo assim, de balada em balada E ninguém resiste, é essa minha pegada Pegar, pegar, pegar 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 Já é fim de semana, pode até se avazar No piso de bacana, eu vou comemorar A galera chegando, o sonjado começa Com as gatiado lado, ninguém para de dançar Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão das caixas de cerveja, hoje eu vou beber dobrado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão das caixas de cerveja, hoje eu vou beber dobrado No chão das caixas de cerveja, hoje eu tô estourado No chão das caixas de cerveja, hoje eu tô estourado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado Uma latina na mão, hoje eu tô estourado No chão das caixas de cerveja, hoje eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão das caixas de cerveja, hoje eu vou beber dobrado E deixa comigo minha lorinha Mas se é pangadão, se embora curtir pó Diretamente de Manicoré pra todo o Amazônia E para todo o Brasil Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Chegou bem de manzinha, agitando no salão Mãozinha para o alto, de um dia até Eu pude perceber que você não tem marido Eu sei que nessa noite você vai ficar comigo Por onde você passa, todos ficam te olhando E eu do meu contínuo, continuo me seguindo Chegou perto de mim, dançando toda a face E eu do meu contínuo, essa noite eu tô solteira Estou te observando, estou te observando Estou te observando, desse jeito eu não resisto Chegou bem de manzinha, agitando no salão Mãozinha para o alto, de um dia até o chão Eu pude perceber que você não tem marido Só sei que nessa noite você vai ficar comigo Por onde você passa, todos ficam te olhando E eu do meu contínuo, continuo me seguindo Chegou perto de mim, dançando toda a face E falou no meu ouvido, essa noite eu tô solteira Segura, porrozão, isso é pancadão, hein? Só mais especialmente pra todos os porrozeiros de Manicoré, hein? E é assim que vocês gostam, é da putaria, hein? Bebeza, caixata e cabaré Vem nos frega, estrega, veja como é filé Bebeza, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Bebeza, caixata e cabaré Vem nos frega, estrega, veja como é filé Bebeza, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone da sabona Que a folhinha começou Raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone, safoneiro Puxa o fone, safoneiro Vem nos frega, estrega, veja como é filé Bebeza, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Bebeza, caixata e cabaré Vem nos frega, estrega, veja como é filé Bebeza, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone da sabona Que a folhinha começou Raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone da sabona Puxa aí, safoneiro Portal Forrozão do Madeira